O Jardim Esperança de Itajaí, nós estamos aqui com o pastor José Roberto da Assembleia de Deus de Eleodora, Minas Gerais. Ele tem um programa na rádio aqui e nós queremos dar uma saudação, que ele vai dar uma bênção para os irmãos de Itajaí para que os irmãos de Itajaí também venham abençoar a igreja aqui de Eleodora. Pastor José Roberto, a paz do Senhor a todos os irmãos, é um prazer estar aqui com o nosso amado irmão. E eu quero dizer aos irmãos, realmente temos um programa de rádio aqui na rádio Liberdade FM, o nome do nosso programa é Cristo e a resposta, onde estamos pregando a palavra de Deus, levando a mensagem nesse município e Deus tem abençoado o nosso programa, temos o propósito de oração toda terça-feira, onde eu convoco todos os crentes da cidade para dobrar o joelho e orar a Deus, Deus tem nos abençoado. Então contamos com a oração dos irmãos e também com o apoio dos irmãos de Itajaí, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou filmar a igreja, para que vocês vão conhecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.